Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um laço que tem algumas meninas já fizeram nos canais, Tati Lima, Mel Lopes, entre outros, já fizeram esse modelo, então resolvi fazer para vocês também. Nós vamos usar aqui, estou usando fita de cetim e gorgurão. Aqui eu vou usar duas cores, tá? E aqui um pedacinho para a gente colocar embaixo. Então, aqui tem 20 centímetros, talvez a gente não precise de tudo, e aqui tem 65 centímetros, são duas vezes 65 centímetros. Tô usando aqui uma tiara encapada, tá? Um pedacinho aqui de fita de 10 milímetros e vou fazer um apliquezinho com essa flor artificial aqui, com essas folhas, tá? E alfinetes. Muito bem. Esse laço, ele é fácil fazer, tá? Vamos lá. Ele é um boutique, nós vamos juntar as pontas aqui. Vou colocar um alfinete aqui para essas fitas gorgurão e cetim, geralmente elas costumam escapar. Tirar o excesso. Depois, se precisar, a gente tira do lugar, ó. Aí, a gente vai achar o meio, tá? Ó. É um boutique diferente. Ó. Vou marcar aqui o meio. Pronto. Eu quero esse lado para fora, tá? Então, eu vou trazer a fita para cá. Vou ajeitar aqui para ela não sobrar, tá? Ó. Vou colocar aqui no meio. Tá? Ó, meio certinho. E aí, eu vou colocar aqui um alfinete desse lado. E um alfinete desse lado. Assim. Aí, eu posso tirar esse aqui do meio. Viu que ele tá no meio certinho? Posso tirar. Agora, eu vou trazer essa ponta aqui para cá. Já vou até tirar um centímetro aqui, ó, dois centimetrozinhos aqui, porque eu sei que ela vai sobrar. Geralmente, a parte que tá por dentro, ela tende a ficar menor. Aliás, ela fica maior, então, a gente tem que deixar ela um pouquinho menor. Deixa eu colocar esse alfinete aqui. Pronto. Aí, eu trago ela para cá. Ó. Ajeito aqui. Ainda ficou. Ela continua grande. Então, eu vou tirar mais aqui. A parte de dentro da fita, no caso do boutique, que vai ficar para dentro, sempre tem que ser um pouquinho menor. Vou trazer essa fita para cá. Acertando aqui, ó. Ponta com ponta. Vou pôr um alfinete aqui. E um alfinete aqui. Certo? A gente vai marcar o meio. Ó. Aqui desse lado. Ó. E aí, você vai observar o seguinte. Tá vendo essa ponta aqui, ó? Essa ponta aqui, ela tem que ficar na sua direita, tá? Desse lado aqui. Aí, você vai pegar essas partes aqui, ó. Essa daqui, esse lado, vai ficar por cima desse. Então, você vai trazer ele aqui. Vai colocar uma sobre a outra. Certinho. Assim, ó. E aí, a gente vai marcar aqui e prender elas aqui. Já vai ficar assim. Agora, você vai trazer ele para cá. Tá vendo aqui, ó? Ó. Bem aqui no cantinho, tá? Ó. E aí, você vai prender tudo junto. Assim. Agora, a gente vai costurar. Bom, a gente vai alinhavar agora. Aqui. 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 E aí, eu vou prender essas duas pontinhas aqui. Aqui. E aí, eu vou prender essas duas pontinhas aqui. Agora, a gente pode tirar os alfinetes. E aí, a gente... Ele vai ficar assim, tá vendo, ó? E a gente vai puxar aqui, ó. Puxo. Ó. Puxo bastante. Finalizo ele aqui. E aí, ficou assim. Tá? E aí, a gente vai colocar ele agora no... Na tiara, tá? Ó. Vamos medir aqui. Que tamanho que eu quero dessa fita. Vou cortar aqui. Fazendo aquela bandeirinha. Certo? Aqui, a gente marca o meio. Certo? Franze ela. Fazer... Franze sempre com pontinho miúdo, pra não ficar muito... Ó. Ela fica mais delicadinha, tá? Ó. E aí, a gente vai colocar aqui na tiara. Vamos achar onde tá a emenda. A emenda tá aqui, ó. Então, você marca mais ou menos dois dedos aqui, ó. A partir do lugar que começam os dentinhos, tá? E é onde a gente vai começar a colar. Vamos colar a base. Aqui. E aí, a gente vai colocar o laço. Vou vir com ele aqui, ó. 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 Seguro pra cola. Quanto mais quente a cola, mais demora... Quanto mais potente a máquina, né? A pistola. Mais ela demora pra colar. Você tem que segurar. Bom, menina, já colou. Ficou um pouco grande. Então, o que que a gente vai fazer? Vou tirar aqui. Tá? Vou tirar desse lado. Ó. Certo. Agora a gente vai colocar o meio. Ó. Prenda bem. Prenda bem. Ó. 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 Vou terminar ela aqui de baixo. Eu comecei a fita do lado errado. Então, vou terminar ela aqui mesmo, ó. Aí, eu venho com o isqueiro, faço bem na beiradinha aqui pra selar essa fita e colar ela. Assim. Ela nem vai aparecer. Bom, ficou assim. Eu quero colocar essa flor, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. A gente vai tirar essa parte aqui. Vou tirar. Não todo esse negócio. Vou tirar só aqui, ó. Corto aqui. Aqui. E aí, eu coloco de volta. Vou passar cola aqui de baixo. Vou colar esse outro aqui. Que era ela abertinha. Aí, eu venho aqui, corto e selo com isso aqui. Ela fica assim. Ó. Aí, a gente vem aqui e coloca, tá? Aí, eu vou colocar as folhas. Bom, a gente vai botar as folhas agora. Eu vou fazer aqui uma... Uma montagenzinha. Vou colar a folha aqui dentro. Quer dizer, a flor. Vou aplicar ela bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, você pode colocar o aplique que você quiser, tá? Ou não colocar nada. Aí, é só deixar secar bem. E olha... Tá pronto o nosso laço. Ó. 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 Obrigado.